Paz e Luz para você, meu irmão e minha irmã. Eu sou a profetisa Débora Rocha, aqui do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre perigos espirituais. Fui procurada por uma mulher e ela me disse, profetisa Débora Rocha, eu estou com muitos problemas na minha casa. Meu esposo é herdeiro da diretoria de uma empresa que, por sinal, foi uma briga terrível, porque os próprios irmãos dele não concordou que foi para a mão dele, que fosse para as mãos dele aquela diretoria. E a minha cunhada, ela não deixou isso barato, profetisa. Ela fez questão de deixar claro que ele poderia até assumir aquela diretoria, mas ele não ficaria, porque ela iria fazer o que tivesse que fazer para ele não ficar. Meu marido é muito cético, ele não acredita muito no mundo espiritual. Eu acredito. Ele falou, ah, ela está nervosa, está falando besteira. Só que o tempo passou e as coisas estão dando errado. Meu marido está ficando doente, está entrando em depressão. Ele não está tendo condições de seguir em frente com os negócios. está prestes a entregar a empresa para quem não deve. Quando eu abri a revelação do Espírito para a vida daquela mulher, eu vi claramente trabalhos arriados, pontos de macumba batidos. Bateram a macumba em cima daquele homem e tem renovado o ponto a cada semana. Até derrubá-lo. Até que ele não tenha condições de reger os negócios. E ficar em casa, doente em cima de uma cama. Eu falei para ela, a luta vai ser grande. Mas tem que agir rápido, antes que seja tarde demais. Preste muita atenção. Tem pessoas que te atacam e são muito próximas de você. Às vezes é o seu próprio sangue, pessoas do seu próprio sangue. Pessoas que você acha que é amigo. Pessoas de dentro da sua casa. Muito cuidado, porque o mal está mais perto do que você imagina. Eu pude ajudar essa mulher porque ela me procurou. O Espírito revelador de mistérios revelou o que estava por trás do problema do marido dela. E você que está me assistindo, qual sofrimento tem te atormentado? Me procure. Eu sou Débora Rocha. Vejo o que os olhos não vêem. E o que a vassoura não vai. E eu vou te revelar. O que está por trás do seu sofrimento. Através do Espírito revelador de mistérios. Entre em contato agora. Pelo 021-98294-8617. Agenda o seu horário. A sua consulta espiritual. E você será revelado na origem do seu sofrimento. Paz e luz para você. Atenção para os endereços dos santuários no estado do Rio de Janeiro. Rua do Bonfim 305, São Cristóvão. Estrada Santa Maria 764, Vila Nova, Campo Grande. Rua Otávio Tarquínio, 884, Centro, Nova Iguaçu. Rua Barão do Piabanha, 107, Centro. Paraíba do Sul, em cima da Caixa Econômica. Avenida Marechal Floriano 56, Centro. Avenida Teixeira de Castro, 133. Bom sucesso. Informações pelo WhatsApp. 21 98294-8617. Reino dos Céus. Uma igreja forte.